Olá amigos sejam todos bem-vindos ao churrasco em casa eu sou Renato Monteiro estou de novo como é que fazer mais uma receita né agradecendo a nosso Deus mais essa oportunidade aí de dar poder fazer mais um churrasquinho para vocês aí né pessoal é fiz um vídeo agora aí anterior deve ter entrado no ar antes e agora tentando esse aqui vai ver que eu tô com a mesma camisa tô economizando economizando o dia o pessoal eu vou fazer agora uma receitinha muito especial tá uma receita simples bem aqui bem facinho de fazer vou fazer um filé de merluza tá um filé de merluza aqui uma receita que é que vem aqui na cabeça aqui tá aqui cada um tem a sua receita e já vi muitas receitas mais ou menos parecidas tá eu vou levar aqui para churrasqueira e eu vou ver o resultado beleza pessoal eu quero agradecer a todos os inscritos tá bom que comenta aí o meu canal né é uma educação tremenda ainda sabe é eu fico feliz é por é um fácil por e tenta ir reagindo com o pessoal entendeu porque as pessoas estão gostando porque qualquer insista do meu canal meu canal é mostrar como é a realidade de um churrasco você entendeu eu não sou profissional do churrasco eu sou motorista e sou instrutor de outra escola então assim que eu trago aqui para as minhas receita da maneira que eu faço aqui mesmo entendeu acreditar se der certo vai para o ar se der errado vai para o mesmo jeito né vai ter comer que é só isso que não tem para comer hoje aqui tá bom pessoal chega de papo 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 lero lero e vamos vamos embora quero mandar um abraço para o Thiago do manual de churrasqueiro Thiagão abraço aí parceiro lá de Unaí tá sempre eles estão sempre trocando ideia aí né mas são pequenininhos aí né Thiagão mas com a graça de Deus um dia nós vamos ficar vamos ficar grande aí no no YouTube né pessoal então vamos embora então eu vou fazer essa receita que eu preciso preciso de cebola é batata certo pimenta dedo de moça já foi tudo lavado tá bom é pimentão vermelho limão pimentão amarelo e como sempre câmera dá uma pausa que eu esqueci o tomate pessoal e o tomate o bom da internet que você vai e volte rapidinho beleza então agora nós vamos preparar aqui tá então aqui tá todos os ingredientes né é que que eu vou precisar fazer agora agora eu vou cortar a batata foi lavada vou cortar tudo mesmo meio ruxicão assim sabe tem eu tô tudo ruxicão as batatas sem essa negocinho de cortar certinho tá bom pessoal eu vou dar um pausa aqui no vídeo que eu vou fatiando aqui depois eu mostro depois que tá bom senão o vídeo fica muito grande aí tá não ficou muito beleza tem que dar um pauzinho aí pessoal é mostra aqui filha ó eu piquei tudo ruxicão a cebola o tomate o pimentão vermelho pimentão amarelo e a pimenta a pimenta é dedo de moça e mais a batata tá então aqui ó eu vou fazer essa mistura misturada aqui tudo certo então aí vai misturar tudo aqui ó e aí e aí e aí oi oi por isso aqui 책ão tomate que eu gosto Aí pessoal, misturou tudo, tá bom? Tudo aqui misturado, certo? Agora eu vou entrar aqui com um fiozinho de azeite, essa é a primeira etapa. Então eu estou temperando esse mix aqui, essa é a mistureira aqui. Pessoal, vou colocar aqui um pouquinho de sal, um pouquinho de sal, só o limãozinho, só um pouquinho só. Ainda vou fazer um mexidão aqui. Fogo está ligado, fogão, fogo. Olha assim, fogo ligado, é churrasqueiro. Fogo ligado, ó, conheço tudo de churrasco. Aí pessoal, agora a gente já vai preparando o prato, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um fiozinho de azeite. E aí vou dar uma massa... E eu vou fazer essas caminhas aqui de cebola. Cebola de batata. Depois eu vou pegar aqui uma massa, é uma massa de bata. E aí a gente vai fazer essas caminhas aqui de cebola. Vamos colocar aqui só o sal, e a gente vai entrar com o peixe, com o filh da merluza. Pessoal, o peixe, ele pega o sal rapidinho, mais uma pitadinha de sal, e sal, e sal. A esmeralda aqui é sensível a limão. Uma pitadinha. Agora aqui ó, a gente pega aquela misturada, já dá um pouquinho aqui ó, já dá uma jogadinha aqui. E aí E aí E aí E aí Mas é tudo de bom. Hummm Então pessoal ó, então esse aqui eu usei, certo? E aí Só sal Aí pessoal ó, só sal Hummm O cheirinho tá gostoso filha Nossa Vou pôr mais um limãozinho aqui Que leve Vai sair tudo esse limão Só mais um Pai, é muito limão Mas vai sair Vai sair, vai sair Vai sair sim Vai nada Vai sair Aí você dá mais uma regadinha com um fiozinho de azeite E aí E aí E aí E aí E aí Aí pessoal, se você quiser entrar com uma pimentinha do reino aqui também Já Já fica top também Tá? Então essa aqui eu não tô colocando pimenta do reino não Só que tô colocando esses Esses ingredientes aqui na descrição do vídeo Eu passo pra você, tá? E agora a gente já acaba agora de finalizar com o restante do Os legumes aqui doce E aí E aí pessoal Tá pronto Vou dar outra chegadinha no sal Pra deixar Certo? Certo? Tá pronto Nosso prato Beleza? Dá um pause Devortou Pessoal, agora eu vou pôr o papel alumínio Vou pôr o papel alumínio aqui agora Vou fechar bem fechadinho aqui Pra não Pra não Pra não guardar nada Pessoal Você que é novo aqui no canal aqui O canal churrasco em casa É É É uma maneira simples que eu faço aqui no churrasco, tá bom? Certo? Cada um tem a sua receita aí Você pode criar a sua É É Eu tô aqui criando as minhas, né? É Só passar o tempo aí Inscreva aí no canal, comenta, tá bom pessoal? Que Cada comentário aí é legal E Me É Me satisfaz muito aí Ver que ó Que a galerinha aí tá Tá gostando Tá bom? Pessoal, agora eu vou levar pra churrasqueira Certo? Então agora eu vou deixar aqui Uns 30 minutinhos, tá? A 40 minutos E aí a gente vai ver o resultado Como vai ficar Esse prato aí, beleza? É Merluza Filé de merluza No Prato de ferro Falou, Yasmin Que paz? Peraí que a bandeja Peraí pouquinho Não vai dar pausa ainda não Não tem Não tem Não tem Não deu? Peraí Mas o fogo não tá baixo? Tá baixo, filho Meu pai vai ficar com carvão Isso Aí Mas a temperatura aqui tá boa Aí pessoal Agora eu só vou Colocar um pouquinho mais de carvão Pra aumentar a temperatura E pra fazer o cozimento ali do peixe Tá bom? É Obrigado aí pessoal Tá acompanhando o canal aí, tá? Um beijo no coração de todos vocês aí Tá? E no finalzinho O que que é abelha? Abelha pra você? Não, era um mosquito É abelha Mosquito Não, até é mosquito Falou pessoal Até daqui a pouco Aí pessoal Passou 40 minutos Tá bom? Aí agora eu vou Eu vou tirar o papel alumínio Né? Ó como que ficou Fez o cozimento Ó Que delícia pessoal Certo? Ó Tá vendo? Agora eu vou deixar É É Mais um pouquinho aqui Pra dar aquela finalizada Tá? Pra dar mais uma chegadinha Olha a fumaça levantando hein? Um pouquinho eu corto aí Pra ver como que ficou o resultado Alô pessoal Aí pessoal O cheirinho tá Tá maravilhoso hein? Ó Agora eu vou jogar o cheiro verde aqui E a cebolinha E a cebolinha Pra dar Pra dar aquele toque final aqui Tá bom? Ó Esse aqui vai ser o toque final Certo? Fica muito legal Hum Fica muito legal Mesmo Vamos dançar aí Ó O que sobrar você joga aqui na sua asquinha Pra dar um cheiro pro vizinho E agora pra terminar Pessoal Eu vou colocar queijo Não coloquei tudo Eu vou colocar queijo só do meu lado Do meu lado Eu já combinei com a sua mãe Que é do meu lado Do meu lado Pai esse queijo que você comprou tá feio Eu sei Eu sei E eu também Tá rachado Borrachudo Olha isso Todo rachado Feio Tá bom Mas vamos finalizar com queijo Quem é nem sabe o que é queijo Você sabe o que é queijo? Sim Tá rachado Feio Aqui ó Pessoal Agora eu vou finalizar do meu lado aqui O queijo Do meu lado E eu vou comer mais Porque eu sou mais magrinho Né filha Aí pessoal Vem aqui pertinho filha Pra mostrar pro pessoal aí Aí pessoal ó Isso aqui é a minha parte Você tá gravando? Tô Ah tá Isso aqui é a minha parte Isso aqui é a parte da minha filha e da minha mulher A Yasmin Come peixe A Helena come peixe e não come E eu como Aqui Vamos ver Vamos deixar dar uma gratinadinha Pode cortar Pode cortar Yasmin Você dormiu hoje até meio dia E você tá fungando? 11 e 28 Ai Vou pegar um chinelinho e você vai ver se é um direito É Pessoal Chegou a hora de eu tirar o O O peixe O filé de merluza Merluza Mãe Merluza Minha mulher Ela nem sabe da história Tá querendo dar palpite Quer dirigir o ônibus O pessoal Chegou a hora de eu tirar o filé de merluza Tá bom? É Ficou aqui 50 minutos Tá? 50 minutos uma hora Tá bom? É Agora vamos chegar aqui para finalizar Ver como que ficou esse prato Que maravilhoso Hein? Isso aqui é a hora de Você tem que tomar muito cuidado Viu? Porque é meio perigoso Aí pessoal Eu coloquei aqui um queijinho Né? Pra Pra Porque eu gosto do queijo né? Eu separei aqui Isso aqui é para minhas filhas Né? Isso aqui é para mim Elas não é muito chegado no queijo Né? Ah ah Que que tá aparecendo ali? Heleninha Será aparecer aqui filha? Não? Heleninha Heleninha Corre de peixe Pessoal Pessoal sentiu sua foto Viu Helena Filme ela lá filha Olha lá Olha lá O que que você quer? É mudinha Carinha dela Carinha dela Vem para cá filha Pessoal 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 Ela fica no Interdita lá com a Prima dela Tá bom? Então agora aqui ó Já tá pronto aqui o O arroz Agora vamos experimentar Aí pessoal Ai filha Ai filha Ai filha Tá quente Aí pessoal Olha Mostra aqui filha Ó Hum Pessoal Agora eu vou experimentar Ai filha tá quente Aí agora eu vou experimentar Vou ficar aqui banando Que de vez em quando parecem uns Uns visitantes Aí pessoal Vai para lá filha Aí Vamos ver Nosso filé de belusa Na chapa de ferro Na bandeja de ferro Tá vindo a boca nu Hum Pessoal Filha Top hein Vai acertar Olha só Nosquitinho Vai para lá nosquitinho Pessoal Top hein Hum Nossa filha Gostoso Hum Pessoal Ficou bom Ficou gostoso mesmo sinceridade Eu não sei se essa Eu não sei se essa Eu não sei se essa bandeja de ferro aqui Mas ela agrega algum sabor Nesse peixe aqui Pessoal Ficou muito top mesmo Viu Tá bom É Vambora Senão o vídeo vai ficar muito longo Vai ficar só nadando aqui Espantando nos musquitinhos aqui Que tá aparecendo aí Pessoal Um abraço aí Tá bom Se inscreva no canal aí Comenta aí É uma satisfação Estar fazendo o vídeo Para vocês aí Tá bom Um abraço Até o próximo vídeo Beleza Pessoal Vocês querem espantar mosquito Ó Só se jogar limão aqui ó Assim ó Ó Você joga limão assim ó Aqui ó Uma tábua aqui assim ó Do ladinho aqui ó Espantando mosquito Ó Espantou Alô pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau